A Paulinha E o Quintas é muito humano, é um exigente Eu tenho que fazer na hora que se ande A Paulinha diz que se marcaram aí E a hora que se ande E a hora que se mantém Opa! É o amigo! É da Pino! É da Pino! É isso! Boa noite. 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 Boa noite.